E o furacão Ian perdeu força e agora está classificado mais abaixo de como ele chegou nos Estados Unidos. Acompanhe agora na reportagem. Nessas imagens, equipes do Corpo de Bombeiros lutam contra o tempo para salvar uma mulher que ficou presa no carro. Eles quebram o vidro de trás para conseguir abrir a porta da motorista. Em outros pontos da Flórida, os flagrantes foram os mais diversos. Ventos de mais de 200 quilômetros por hora causaram dezenas de estragos. Carros ficaram submersos e as avenidas viraram verdadeiros rios. O nível da água subiu tanto que até um tubarão foi visto em uma rua. Mesmo com todas as orientações para fugir das áreas de risco e se proteger, teve gente que se arriscou. Nessas imagens, turistas tiram selfie e brincam com as ondas. Nesse outro flagrante, os famosos caçadores de furacões entram com um avião no Ian. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica aqui na Flórida. Mesmo sendo rebaixado para a categoria 1, em uma escala que vai até 5, o Serviço Nacional de Meteorologia aqui dos Estados Unidos alerta que a tempestade vai continuar sendo altamente perigosa nos próximos dias. Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Virgínia estão em estado de emergência e já se preparam para a chegada da tempestade. Em Cuba, onde o furacão começou, duas pessoas morreram. Pelo menos 20 imigrantes cubanos estão desaparecidos depois que um barco virou no mar.